Fala galera, vamos começar o nosso sabadeu, né? Sabadeu de sol, abençoado por Deus aí, né? São 11h23 da manhã, vou buscar essa corridinha aqui em Campo Largo, já rodei 2,5 km, né? Vou buscar uma corridinha de 6,5 e 60, foi de valor mínimo aqui em Campo Largo na Uber. Esperei um pouquinho em casa, não estava chamando nada, então vamos fazer essa corridinha aqui. E vamos ver se conseguimos alguma corrida indo para Curitiba, né? Ontem o dia foi um dia muito abençoado, com um valor muito bom. E agora vamos ver esse sabadão, né? Com o sol, acredito que seja mais um dia aí com muita demanda. E o aplicativo por enquanto, até o momento, na Uber, zerado. E na 99, tá gente? Eu já estou com os 98 de ontem, tá? Então no final do dia aí eu desconto esse 98. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Rodrigo, seja muito bem-vindo. Sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018. E venho trazendo conteúdos para tentar ajudar vocês a aumentar os seus ganhos, melhorar o seu dia a dia de trabalho. E mostrar a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba, né? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu venho a postar. E vamos buscar esse passageiro aí. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui também, que terminei aquela primeira corridinha ali, ó, de 5,60, né? Ó, gente, isso aqui tem acontecido muito essa semana, ó, esse final de semana, ó. 15 reais, 14, uns dinâmicos mais alto em alguns locais da cidade. E isso é o começo do mês, né, gente? Por isso eu sempre falo para vocês aqui, eu tento frisar para vocês, para aproveitar bastante o começo do mês. Porque no final do mês aí, depois, ó, entre o dia 15 e dia 20, é uma época muito fraca. E no final do mês também aí, do dia 15 até o dia 25, por aí, até quase chegar a última semana do mês. Geralmente tem sido semanas bem fracas de movimento, com dinâmicas bem baixas. Então, o começo do mês, geralmente, ele é melhor, a demanda é mais alta e, consequentemente, o dinâmico também. Então, aproveitem bem o começo do mês, as primeiras duas semanas do mês, para vocês poderem não se apertar muito no final do mês. Beleza? Agora eu estou aqui na terminada essa corrida, vou aguardar aqui, agora chamar alguma corridinha lá para o sentido Curitiba. Ou alguma outra corrida curta por aqui, né, até eu conseguir pegar uma longa. 1h15 da tarde, demanda está dinâmica ali, né. Mas eu não quero essas corridinhas aqui até agora. R$ 75,95 na Uber. Não, né, a R$ 1,65 não, né, com dinâmica. E na R$ 99,00, R$ 111,00, mas são só R$ 12,00, tá, gente. Então, até o momento aí, quase duas horas de trabalho, R$ 87,00. E tentar agora pegar uma corrida boa nessa dinâmica aqui, né. Eu estou aqui em Colombo, mas está chamando só corridas assim, ó. Daí não dá, né. Então, tentar pegar uma dinâmica nessa região aqui. Vamos ver que corrida que chama para a gente ir agora, né. Lembrando que eu estou na região metropolitana, então o KM paga mais baixo. Está pagando um pouco melhor por causa da dinâmica, né. Mas estou aguardando aqui ver se chama alguma corrida boa, né. Uma corrida longa aí, né, com valor alto. Pagando bem por KM, né. Deixa eu mostrar essa corridinha aqui, ó. Ela é uma corrida curta, tá, mas é R$ 18,00. Mas está pagando R$ 4,30 o KM, indo contando para buscar e desembarcar o passageiro. Então, vamos fazer essa corridinha aqui que é curta e tentar ainda pegar mais alguma coisa nesse dinâmico, né. Que eu acredito que não vai acabar tão já, né. Que ainda são R$ 1,17 no horário e almoço, pós-almoço, né. Geralmente tem uma dinâmica boa. Quatro e meia da tarde, né. São 5 horas e 10 minutos trabalhando. E até o momento estou aqui na Fazenda Rio Grande. 204 na Uber. Fiz essa corridinha aqui por último. 27 quilômetros, 35 minutos, R$ 63,00. Sai lá do centro de Curitiba, né. E na 99, R$ 166,00. Mas é 98 de ontem, então R$ 68,00. Chegamos aí a R$ 272,00 em 5 horas trabalhadas. Estamos aí acima de média de R$ 50,00 por hora. E agora é esperar chamar alguma coisa daqui, né gente. Então, eu vim de lá com uma corrida muito boa. Mas provavelmente daqui para retornar para Curitiba, provavelmente vai ser uma corrida um pouco mais abaixo do valor de KM. Mas é assim que eu trabalho. Doze horinhas trabalhadas. E até o momento aí, né. R$ 386,00 na Uber. Não. E na 99, R$ 321,00. Menos 98, R$ 223,00. Então, não. Então, chegamos aí a R$ 609,00, R$ 610,00 em 12 horas. Aí gente, vamos ver se a gente consegue alcançar a meta de ontem de R$ 700,00, né. Mas já são 11h30, deu 12h de trabalho. Ficar no máximo aí 13 ou 14 horas no máximo, né. E vamos ver se chama alguma coisa boa aí para a gente fazer agora, né. Estou em 99, estou só com o conforto ligado. Tem até uma dinâmica aqui, mas não chamou na Uber chamando essas corridinhas aqui. Não quero esperar chamar uma corrida melhor. Vamos ver se chama alguma coisa nesse conforto. Acabou de sumir a dinâmica ali do centro, né. Estou bem na região central aqui. Vamos aguardar um pouquinho aí, ver se chama alguma coisa. Uma corrida longa, né, com valor alto. Fazer uma corrida com valor alto, daí tentar retornar. E tentar pegar uma corrida para Campo Largo. Fechando aí nossos... Tentar chegar aos R$ 700,00, né gente. Talvez não chegue, né. Mas vamos tentar. R$ 600,00 já deu em 12 horas. Média de R$ 50,00 por hora aí. Chegamos em casa, né. 386... quilômetros. Rodamos hoje. São 2h24 da manhã. Ficamos aí praticamente... Deu praticamente 15 horas de trabalho novamente hoje. E vamos ver como que foi o nosso resultado, né gente. Na Uber, R$ 434,00 em 20 corridas. E na R$ 99,00 até meia-noite, né. Tem marcado R$ 321,00, mas tem que tirar R$ 98,00 ali. Então fica R$ 223,00. E depois da meia-noite, R$ 77,00 e R$ 45,00. Eu somei aqui, né gente. R$ 77,00 e R$ 45,00 mais R$ 223,00 mais R$ 434,00. Fechamos em R$ 735,00 hoje. No nosso sábado. Mas na R$ 99,00 eu fechei uma promoção aqui, tá gente. Dê essa promoção aqui a R$ 50,00. Que eram 16 corridas no Comfort entre ontem e hoje. E eu fechei essa promoção. Essa aqui vai de domingo até terça-feira. São 18 corridas no Comfort. Ganham R$ 100,00 a mais. Não tem taxa de aceitação, tá gente. Então ela é mais tranquila pra fazer. Eu já fiz duas depois da meia-noite, né. Não sei se eu consigo terminar ela amanhã. Eu tô esticando bem esses dias aí. Ontem foi 15 horas. Hoje 15 horas novamente. Mas pra mim conseguir aumentar a minha meta. Que geralmente é R$ 500,00. Ontem fechamos em R$ 700,00. E hoje fechamos em R$ 735,00. Então um ótimo resultado novamente. E é isso aí, gente. Tem que aproveitar essa época. Porque final de mês enfraquece, né. Então os dias que tá dando bem. Eu procuro aproveitar bem. Hoje foi um dia que novamente não consegui gravar muito pra vocês. Ali os locais que eu tava. Como foi a estratégia usada. Porque tava chamando muito a corrida. Então tava com a demanda muito alta. E por isso eu não consegui gravar tanto. Mas beleza, gente. É o que eu sempre falo pra vocês. Não é fácil. Não são poucas horas na rua. Mas é possível ter um faturamento legal. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não é inscrito ainda no canal? Aproveita e se inscreve no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu venha postar. No mais, fiquem com Deus. Boas corridas. E até o próximo vídeo.